Boa noite, estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelos estúdios TPFest e hoje com a entrevista pelo Viva Mais Saudável com a nutricionista doutora Cristina Santos que vai estar conversando conosco sobre o tema autoestima e o processo de emagrecimento. Sejam todos muito bem-vindo na live, quem quiser estar enviando pergunta durante a live pode enviar que nós faremos no decorrer da live as perguntas para a doutora Cristina Santos. A doutora Cristina Santos é nutricionista de São Paulo e vai estar conversando conosco então sobre a autoestima e o processo de emagrecimento. Uma boa noite a todos vocês aqui pelos estúdios TPFest, nós já vamos enviar o convite para a doutora Cristina Santos. Processo de emagrecimento, uma boa noite a todos vocês, para quem quiser estar enviando perguntas na live pode enviar a pergunta que nós fazemos no decorrer da entrevista. Sejam todos ouvindo. Vamos aguardar a conexão com a doutora. Oi, boa noite. Boa noite doutora, seja bem-vinda aqui pelos estúdios TPFest na entrevista com o Viva Mais Saudável e eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecerem. Muito bem, tá me ouvindo bem? Som, tá bom? Sim, tá bom. Tá. Então, eu sou a Cristina, sou nutricionista, eu falo muito de emagrecimento, mas eu tenho um foco bastante no comportamento alimentar. Sou pós-graduada em nutrição clínica e venho fazendo um trabalho com mulheres onde é para desmistificar esse conceito de que dieta é algo ruim, tá? Já sou nutricionista desde 2018 e desde então venho trabalhando aí com foco sempre em mulher e com foco em emagrecimento. Ok, doutora. Então, eu já começo a perguntar a baixa autoestima, ela reflete de que maneira no tratamento nutricional? Olha, você quando está com baixa autoestima, você não tem vontade de continuar, de se dedicar. E o processo de emagrecimento é um processo, né? A mulher que está acima do peso, a mulher que está em obesidade, ela leva um processo, ela leva tempo para chegar em um estado, em um corpo que a desagrade quando ela olha no espelho. E o processo de emagrecimento precisa ser um processo também. E para você dar conta desse processo de fazer a sua dieta, de se programar, de ter um planejamento, de se sentir bem, você precisa ter autoestima. E autoestima não é algo que eu acordo hoje de manhã e eu olhei e eu, nossa, minha autoestima está lá em cima. Não, a gente vai construindo formas, maneiras, né? Vai construindo uma rotina para que a gente tenha autoestima todos os dias. E se você não cuidar da autoestima, se você se perde no meio do processo de emagrecimento, eu não estou bem com o meu corpo. Aí, se eu não colocar isso, eu não estou bem por esse período com o meu corpo e eu vou fazer, criar formas de melhorar para eu ter... O foco é sempre o objetivo final. Porque emagrecer 3, 4 quilos é muito rápido, mas emagrecer 15, 20 quilos é um processo bem diferente, né? Precisa realmente ali ter um planejamento, um foco no final. E cuidar da autoestima traz isso. Por quê? Eu posso estar acima do peso, mas eu posso me olhar, não gostar do que eu vejo no espelho, mas ter consciência que isso é momentâneo. Eu estou trabalhando para que isso vá melhorar daqui a um período, né? E, doutora, como trabalhar o emocional para atingir esse resultado favorável? Essa é a parte que eu diria mais difícil, né? Trabalhar o emocional. O processo de emagrecimento, a nutricionista, ela sempre precisa de um apoio em conjunto com o psicólogo. Porque o emocional, de fato, é o que acaba atrapalhando o resultado da dieta, o resultado do processo de emagrecimento. O que engorda é o alimento. Fato. Eu excedi, comi mais calorias do que eu precisava, estoquei isso em forma de calorias e gordura no meu corpo, fez eu engordar. Mas as causas emocionais é o que me leva a procurar. Por quê? O alimento, ele é fonte de prazer imediato, né? A gente coloca ali um chocolate na boca, vem uma sensação agradável. E trabalhar o emocional para que, nos momentos que eu não estou me sentindo bem, seja porque eu discuti com o meu marido, o meu filho está me dando trabalho na escola, tive um dia estressante no trabalho, para que eu tenha que trabalhar o meu emocional para que eu não recorra aos alimentos que, eu não gosto do termo que fazem mal, mas que não é propício para aquele momento do processo de emagrecimento. E é muito natural. Quando a gente está com o emocional um pouco abalado, a gente não procura uma cenoura, a gente não procura um tomate. A gente procura batata frita, fast food, Coca-Cola, sorvete, chocolates. E não tem problema procurar. Aí entra o descontrole. Porque se eu comesse um pouquinho daquilo e me controlasse, ok. Mas o problema é a questão do descontrole. Eu não consigo comer um chocolate quando eu estou estressado. Eu preciso comer a caixa toda de bombons, ou uma caixinha toda de bis. Então, esse é o desafio maior. De fato, controlar o emocional. E existem formas, né? A gente tem que tirar o foco da situação e procurar outras formas de prazer. A comida é, sim, uma fonte de prazer imediata. Mas a gente tem atividade física, a gente tem a natureza, o passear, o cuidado, um banho quente, relaxante. Realmente trazer o foco para nós. Porque nós, mulheres, nos envolvemos com muitas coisas, né? A gente olha, quer abraçar o mundo, quer cuidar de todos. E vamos nos deixando por último. Muitas das vezes, tem mulher que acha que olhar para elas chega a ser egoísmo. E não é. Primeiro a gente tem que olhar para nós, para depois cuidar do outro. Então, o descontrole emocional é o ponto-chave. Porque eu tenho uma crise de descontrole e aquilo acarreta vários outros fatores que atrapalham ali o meu planejamento, que atrapalham o meu processo de emagrecimento. Buscar o equilíbrio sempre, né? Seja na alimentação e também na questão emocional. E a gente tem muitas coisas. A alimentação por si só, você consegue controlar essa questão um pouco da ansiedade. Quando você faz uma alimentação mais limpa, quando você cria uma rotina de comer, de tomar uns chás mais calmantes, isso vai amenizando. Os óleos essenciais, eu mesma sou super adepta dos óleos essenciais. Tudo isso contribui. Mas é claro que nós temos que querer. Se eu sei que eu tenho um descontrole emocional, então eu tenho que querer me prevenir. Para não chegar nesse ponto. E se eu chegar, como amenizar? Como que eu vou passar por esse momento para não agravar tanto o meu processo de emagrecimento? É porque realmente emocional é bastante difícil de controlar. Eu vejo que não só a autoestima também está ligada à ansiedade, ao estresse. Aquela correria do dia a dia. Isso acaba influenciando também na nutrição, né, doutora? Sim, porque o ato, a nutrição em si, a alimentação, ela é muito, está em todos os lugares. E ela também é muito negligenciada. A gente tem um hábito de planejar quase que tudo na nossa vida. A gente planeja a hora que vai levantar para trabalhar, a gente planeja a hora que vai voltar do trabalho, a gente planeja a hora que vai no mercado, a gente planeja uma viagem. Só que a gente não planeja o que a gente vai comer na próxima refeição. O que tem lá, eu vou pegar para comer, né? Então, a gente também não dá um olhar que é necessário. E não é para ser pesado, é para ser leve. E se torna leve quando a gente tem por perto aquilo que deve fazer parte ali desse momento. Eu não gosto muito de restringir, de falar Ah, isso pode, isso não pode. Porque poder, nós podemos. Mas faz sentido dentro desse processo que eu estou passando? Será que realmente vale a pena? Nós fomos criadas com uma crença muito grande de que para a comida a gente não pode passar vontade, né? Mas a gente pode sim. A gente não pode passar fome. Nosso corpo precisa ser nutrido, né? Precisamos nutrir o corpo. Mas a gente pode sim passar vontade. Porque na vida adulta, quando a gente quer alguma coisa, a gente se priva de muitas coisas. A gente diz não para muitas coisas, para conquistar um determinado objetivo. E por que na alimentação e no processo de emagrecimento não vai ser, vai ter que ser diferente? Então, se eu estou precisando emagrecer 15 quilos, é natural que dentro desse processo, eu preciso dizer não para algumas coisas. Eu não posso dizer não para tudo. Eu não preciso me privar totalmente. Mas em alguns momentos, eu preciso dizer não. A alimentação, a gente tem muito esse tabu de que é só um pedacinho. Para que você não vai comer? A gente precisa sim. A gente não pode passar fome. Mas passar vontade, a gente vai passar vontade sim. E doutora, existe também com a autoestima as pessoas que acabam emagrecendo demais. Neste caso, quais são os riscos que isso pode trazer? Desde que esse emagrecimento seja por privação de nutrientes, né? Porque a alimentação, a gente tem que olhar para a alimentação como fonte de nutrientes para nutrir o nosso corpo. Dar substrato para o nosso corpo ter um bom funcionamento. Quando a pessoa emagrece demais, se privando, tirando nutrientes essenciais, se privando de vitaminas e minerais, isso traz agravos para a saúde. Pode ser que não traga nesse momento que ela esteja passando. Mas reservas de vitaminas vão ficar com deficiência, reservas de minerais. E vai vir o resultado, seja por uma fraqueza muscular, seja por uma deficiência de vitaminas que vai agravar na perda de cabelo, na perda da característica da unha, na secura da pele, osteoporose, deficiência de cálcio, de magnésio. Então, os extremos não é bom nem para o excesso de peso e o extremo também não é bom nem para a perda de peso. Agora, a pessoa emagreceu demais, porque realmente fez uma reeducação alimentar. Ela seguiu a risca o que foi calculado para ela e se sentiu bem e conseguiu levar e passou por aquele processo, ok, está tudo certo. Ainda mais se ela aliar, colocar junto a prática de atividade física. Ela vem com a perda de peso e, ao mesmo tempo, fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular é diferente da gente ter aquele corpo trincado, todo marcado de músculo. É de fortalecimento mesmo, de mobilidade. Se ela veio para o processo de emagrecimento sem se privar, sem deixar de nutrir o seu corpo, está tudo certo também. A gente só tem que ter o foco que a alimentação é para nutrir o nosso corpo. A gente precisa. Seja, quando eu vou me alimentar em excesso, eu estou colocando muitas calorias. Então, eu estou prejudicando o meu corpo com excesso de calorias. Excesso de calorias, o meu corpo armazena o excesso de calorias em forma de gordura. Então, se ao contrário, que eu perdi muito peso, eu só tirei calorias, mas eu mantive os nutrientes, ótimo. Tá bom, a gente só tem que ter também aonde parar, qual é o meu peso ideal. E para isso, existem cálculos que envolvem a idade, a altura, a composição corporal. Porque a gente pode chegar no peso ideal para a pessoa. Que embora, quem esteja ali, vão falar, nossa, você está muito magra. Mas quando calculada, ela ainda está dentro da faixa de peso ideal. E doutora, a gente tem esse mecanismo regulatório que avisa quando nós estamos satisfeitos. Quando esse mecanismo deixa de nos avisar? Quando isso ocorre? O mecanismo de fome e saciedade, né? Exatamente. Eu diria para você que a maioria de nós fomos perdendo isso com a correria, com a oferta de alimento muito fácil, muitas das vezes na palma da nossa mão. E a gente hoje não é presente no momento da alimentação. Então, você não deixa mais claro o mecanismo de fome e saciedade. Até porque, quando a gente se alimenta, o nosso cérebro, ele demora um tempo, em média 20 minutos, para associar o que eu comi. E se você tem o hábito de comer, de levantar da mesa ou parar de comer quando você já está com aquela sensação de empanzinamento, como dizia minha avó, barriga pesada, muito cheia, passei dos limites, o seu mecanismo de fome e saciedade, ele já se perdeu aí. Porque você não dá nem tempo do seu cérebro associar, do seu intestino, mandar estímulos para o cérebro para dizer que, para, já deu até aqui. A gente come rápido demais. A gente leva uma vida muito corrida. Muitas das vezes a gente pega o nosso momento de refeição, nós estamos ali com um prato e, ao mesmo tempo, resolvendo milhares de outras coisas pelo celular e a gente não sente nem o sabor daquilo que a gente está comendo. Você não presta, não está presente na alimentação. Está mastigando e colocando para dentro. Se perguntar para você o que você comeu, qual é o sabor da sua última refeição, às vezes você não sabe nem dizer, nem lembra. Porque a gente precisa, a gente perdeu muito isso. Estar presente no momento da alimentação. Ter o tempo reservado, pelo menos em média de 20 a 25 minutos, para se alimentar, para que realmente dê tempo do nosso organismo se comunicar e dizer, você se alimentou, já deu por aqui. E outro fator é, quanto mais tempo a gente passa ali beliscando, comendo, você está ali colocando... Tem gente que tem esse comportamento beliscador e é muito prejudicial. Você está o tempo todo beliscando algo. Você não dá descanso para o seu organismo, nem terminar de fazer um processo de digestão, já está colocando algo ali para ele começar novamente um processo de digestão. E isso vai desregulando cada vez mais a questão de fome e saciedade. A gente vai perdendo isso, né? E aí, está cada vez mais difícil restaurar isso. Por quê? Quando a gente vai para essa vida corrida, a gente vive numa vida corrida que é natural. Hoje, acho que é muito difícil a gente se desvencilhar. O grande fato está aí entre ter o equilíbrio. No momento que eu tenho para me alimentar, eu tenho que estar presente e fazer essa alimentação. No momento que eu tenho para tomar banho, eu tenho que estar presente para eu tomar meu banho. E a gente tentar dosar, porque senão a gente só vai se perdendo no meio desse processo e cada vez mais prejudicando a nossa saúde. Não digo só do ponto de vista da nutrição, não. Do ponto de vista do emocional, exato, de saúde como de geral. E, doutora, o efeito sanfona, ele afeta bastante o psicológico. Nesse caso, como a nutricionista consegue chegar na causa do problema? Porque a maioria acaba tendo até um resultado de emagrecimento, mas não vai na causa que a faz engordar e esse efeito sanfona volta novamente. Como que a nutricionista trabalha nesse sentido para chegar na causa? É possível? É possível. O efeito sanfona, eu acho que diria para você que é uma das causas que mais mexe com a questão da autoestima. Porque a mulher que consegue emagrecer e depois ela engorda novamente, ela fica com uma autoestima bem abalada. Pelo menos é o histórico de pessoas. Embora a pessoa não fale, que eu acho que isso ainda é pior, quando a gente tenta mascarar realmente uma situação, dizendo que, ah, não, eu estou bem, eu me aceito assim. E, na verdade, quando está ali sozinha ou quando está com um profissional, não é bem aquilo. Eu digo isso para você por conhecimento de causa, né? Eu venho de uma família obesa. Minhas tias, minhas mães são obesas. Então, é muito se tinha dessa questão de que para quando estava em reunião para todo mundo, eu me amo assim, eu me gosto assim, está tudo certo. Mas, não era bem assim. Eu digo que esse é o pior cenário para uma pessoa que está na obesidade, ela se pôr dessa forma. Porque quando você está na obesidade e está tudo certo, e você realmente se gosta assim, está tudo certo. Vai ficar até mais fácil para você quando você decidir passar, né? Quando você decidir mudar esse cenário. Agora, a pessoa que diz que está, mas não está, é bem mais difícil. Porque daí tem uma raiz emocional muito maior ainda a ser tratada, né? Mas voltando para o efeito sanfona. O efeito sanfona acontece normalmente com mulheres que não fazem um acompanhamento eficaz ou que faz uma restrição alimentar muito grande por um período, perde peso. E eu digo sempre, que a gente tem que trazer a consciência. Se eu fiz algo durante um período que me levou a engordar, aí eu tirei isso da minha vida e eu emagreci. Claro que se eu voltar a fazer o que eu fazia antes, o resultado eu já sei. Então, a reeducação alimentar, o processo de emagrecimento, tem que acontecer para modular isso. A gente não faz dieta só por um período. A dieta que você faz agora, por isso que ela precisa ser algo equilibrado. É algo que você vai aprender para levar. Porque se você parar e voltar para o que você fazia antes, o resultado a gente já sabe. E na maioria das vezes, a mulher acha que ela tem tempo para fazer. Vou fazer dieta por seis meses. Emagrece? Claro que vai emagrecer. Cortou calorias. Depois desses seis meses que ela chegou no peso, que ela ficou feliz, ela começa a ser mais permissiva com ela mesma. Já que eu emagreci... Acaba abandonando, né? Exato. Acaba abandonando também. Deixando de lado, né, doutora? Exato. Vai se permitindo muitas outras coisas que aí, quando ela se dá conta, ela engordou novamente. Porque... E não é assim, né? Se a gente entrar com o pensamento de que vou fazer dieta, me restringindo de tudo, você não vai dar conta. Ninguém dá conta, gente, de restringir de tudo. A não ser que seja por motivos de saúde, assim, limitações, né? Por patologias, uma dieta realmente que a pessoa não pode consumir. Ok, ela não tem saída. Mas se é algo que ela entende que é temporário e que depois ela pode voltar a fazer, vai voltar para o efeito sanfona. E principalmente, também acontece o efeito sanfona em mulheres que usam medicações. Que parte para medicamentos, fazem o uso do medicamento, não faz uma reeducação alimentar. Porque em muitos casos, o medicamento é sim eficaz, ajuda. Mas em paralelo à medicação, a gente tem que vir trabalhando a melhoria da alimentação. E tendo consciência que essa melhoria, que essa dieta que você está fazendo, é o seu novo padrão alimentar. Por isso que não pode ser restritivo. Tem que ter, uma hora ou outra, aquilo que agrada, aquilo que gosta. Como eu disse, eu sou de uma família obesa. Eu sou a única mulher na minha família que está no peso ideal. As demais estão em obesidade. É a genética? Não é a genética. A genética, a gente já tem tantos outros estudos, que a genética é 10%. Foi eu que decidi que eu não quero. Aí, seria muito mais confortável para mim me apegar que era a genética. Eu olho na minha volta e está todo mundo. Seria uma decisão do que você quer para a sua vida. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa conscientização do que realmente eles querem para a vida deles. A partir daí, seguir com uma alimentação saudável. E, doutora, eu tenho três mitos ou verdade aqui. E antes de entrar aí para passar as perguntas dos internautas que eles estão fazendo aí, eu vou para os três mitos ou verdade. E eu vou perguntar a seguinte pergunta que mandaram para nós. se é mito ou verdade que manter relações sexuais ajuda a emagrecer? Com certeza. Ajuda, sim. Porque até na questão da autoestima, brincando, brigadeiras à parte. Gente, a relação sexual, no momento da relação sexual, a gente perde calorias, né? Porque a gente tem ali uma mudança no metabolismo. A gente tem produção de hormônios, né? Que ajudam, que contribuem. Ninguém que sai de uma relação sexual quer se enfiar num pote de sorvete. Ninguém que sai de um ato sexual quer se enfiar numa bacia de batata frita. A pessoa que tem ali uma vida sexual ativa, ela não vai viver comendo chocolate para aliviar o estresse dela. Então, diretamente em consumo calórico, nossa, muda alguma coisa? Talvez sim, dependendo do desempenho ali, de como vai ser, né? Então, pode ser que sim. Só que, assim, o que gera em torno do ato, principalmente se você tem seu parceiro fixo, que você tem ali todo o envolvimento, o que gera propicia demais. Até para o aumento da autoestima, né? Para você se amar mais, se sentir mais e estar decidido ali no objetivo que você colocou. Então, é verdade e não é um mito, né? Não é um mito, é verdade, é verdade. Aliás, eu gosto muito de conversar com as mulheres a respeito disso. Porque, normal, a mulher que está acima do peso, ela se sente um pouco já incomodada com essa questão. E o que eu procuro falar com quem eu tenho essa liberdade de falar é não se afaste, se aceite como está, se sinta na melhor condição e tenha consciência que você está em busca de melhorar essa condição. Porque ficar com um sentimento também de impotência, de negativismo, se colocando para baixo, não vai ajudar em nada, né? Então, a gente tem que colocar ali. A autoestima, eu diria que ela é importante para a gente suportar o processo de emagrecimento. Para você dar conta de chegar no objetivo. E não é só pela dieta. É cuidando da pele, é pintando uma unha, é arrumando o cabelo, fazendo uma sobrancelha. Tudo isso. E a autoestima não vai vir de fora. A gente que vai ter que fazer algo para que reflita. E talvez venha um comentário de fora que só fortalece aquilo que a gente está fazendo. Com certeza. E a gente tem o próximo mito ou verdade? Beber água em jejum ajuda a emagrecer? Ajuda. Isso daí é algo que eu falo muito, né? Para as meninas que me acompanham. Primeira coisa do dia, quando você vai acordar, tomar logo 500ml de água. Ai, eu não dou conta. Não dá conta na primeira semana. Nas demais semanas, a gente continua insistindo que dá. Por tudo. Porque a água, ela é maravilhosa para o organismo. O nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Então, quando eu coloco a água como o primeiro substrato para o meu corpo, eu estou eliminando toxinas, eu estou ajudando o meu intestino, estou deixando ele lubrificado para receber a alimentação que eu vou colocar. Então, a água em jejum, ela contribui muito para o processo de emagrecimento. Claro que só tomar água e não mudar nada a alimentação, não vai mudar nada na sua perda de peso. Mas colocar isso como um hábito de tomar água em jejum e equilibrar a alimentação vai te dar uma boa potencializada no processo de emagrecimento. E o nosso próximo mito ou verdade é... Mito ou é verdade que o segredo para emagrecer está na cabeça, na mente das pessoas? É verdade, né? Porque se você entrar para um processo de emagrecimento achando que você não vai dar conta de executar, você já entrou ali 10 a 0 contra você mesma. Então, o primeiro passo, eu digo que a mulher que consegue passar pelo processo de emagrecimento, ela já acreditou e já passou por ele na mente dela. O que ela vai fazer agora é só executar as estratégias que são necessárias. Mas, em primeiro lugar, ela já conseguiu ali na cabeça dela. A nossa mente é muito poderosa, né? Ainda mais agora, que a gente tem muitos estudos falando muito mesmo da questão do mental. Então, se a gente não acreditar que é capaz, e não é só para emagrecer, é para tudo, né? Se eu não acreditar que eu sou capaz de entrar numa live e falar com alguém, eu realmente não vou fazer, não vou dar conta. Então, eu primeiro tenho que acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz de ficar por um período e dizer não quando alguém me oferecer pizza e chocolate e aquilo não for conivente com o meu objetivo. Então, a mente, sim, determina. O emocional, o mental, é acreditar. Embora, né, saia um pouco, nossa, mas emagrecimento não é só contar calorias. E não é mesmo. Emagrecimento não é só contar calorias. Porque contar calorias a gente não dá conta. É verdade, doutora. E vamos para as perguntas dos internautas. Eu vou começar primeiro com as perguntas enviadas pelo chat do site. E depois nós já vamos para as perguntas que o pessoal está mandando aí na live. Eu tenho a pergunta do Lucas, que é de São Paulo. Ele enviou perguntando assim, A minha esposa está no processo de emagrecimento, mas a autoestima dela é muito baixa. Eu gostaria de saber se eu posso ajudar com mensagens de motivação. Então, a mensagem de motivação, ela é sempre bem-vinda. Eu acho que a gente, a motivação é sempre boa. Mas eu diria que para aumentar a autoestima mesmo, é algo que a pessoa faz por ela. Levar ela em um salão de cabeleireiro para ela, sei lá, cortar o cabelo, fazer uma pintura, Seria muito mais uma dose de autoestima do que eu mandar uma mensagem que eu vi que é super bacana também. Mas a mudança no visual, a mudança no algo em mim, eu acho que é muito melhor para a melhoria da autoestima. Se gosta de uma unha grande, levá-la para fazer uma unha de gel que está super em alta. Ela vai olhar, ela vai se empoderar e vai sentir. Porque uma palavra contribui bastante, mas passou. Às vezes, você ouviu na hora e passou. Algo que se torna um pouco mais para uma pessoa que está em processo de emagrecimento e com autoestima baixa, eu diria que o melhor mesmo é o visual. Uma mudança que a pessoa sinta, que ela veja. Que as pessoas olhem assim e falam, nossa, percebi que você está diferente, hein? Mudou a cor do cabelo, fez a sobrancelha, essa unha ficou bacana. Eu acho que isso entra muito melhor com a autoestima. Ok, doutora. E a gente tem a próxima pergunta que é da Fernanda também, de São Paulo. Ela manda assim, como lidar com a autoestima dos adolescentes, uma vez que os próprios amigos da escola sempre colocam eles para baixo quando eles estão em tratamento nutricional? Essa é muito difícil, né? Porque os adolescentes, eles já têm a tendência a querer, a saber... Eles dependem muito da aprovação do meio que eles vivem. Eu diria que com adolescentes a gente tem que procurar ajuda profissional. Porque o adolescente, ele absorve muito mais forte as críticas do que nós adultos. Se alguém chegar em mim e falar, nossa, Cris, você tirou a progressiva, está horrível com esse cabelo. Eu vou responder, a opinião é sua. Se eu chegar para uma adolescente, pode ser que ela absorva isso e ela realmente fique muito mal. A ponto, né? Infelizmente, a gente vê que acontecem coisas muito tristes com os adolescentes. Então, com o adolescente, que eles são muito volúveis, tem que ter um acompanhamento profissional. E, claro, se sentir acolhido em casa, né? Dizendo sempre ali palavras de afirmação, palavras carinhosas, para que eles não dê tanta importância para o que está fora e que saibam que dentro de casa eles são acolhidos. E sempre deixar claro o objetivo que ele trilhou, né? Porque seja adolescente ou um adulto, ele decidiu passar por algo. Então, ele vai ter que pagar o preço desse processo. A gente paga um preço para tudo. A gente paga preço para engordar, assim como a gente paga um preço para emagrecer. Então, a gente tem que ter muito claro a clareza do processo, de onde eu estou para onde eu estou indo. Com certeza, doutora. A Toni está mandando parabéns, dizendo aqui quantas dicas e informações valiosas, além de cuidar da mente. Ela está mandando parabéns aí pela live. Tem a Ana também. Vamos fazer um amistoso seco, então. Ela fez uma pergunta aqui. Tem que fazer um amistoso seco. Nós temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver. A primeira genética, 99, é o ambiente. O resto são os hábitos. Ela estava concordando com o que a doutora estava falando. E a gente tem aqui, se pode ser uma compulsão alimentar, pode vir a desencadear uma depressão. Acredito que é a pergunta da Ana, da Ana Souza. Se a compulsão alimentar pode desencadear uma depressão... É, ou pode ser uma depressão. Olha, questões de diagnóstico de doença, a gente não pode afirmar, porque isso sai um pouco do meu campo de atuação, até porque eu sou nutricionista. Mas o que eu vejo é, as questões emocionais e doenças como depressão, ela tem tanto viés, a depressão tem tanto viés para que a pessoa deixe de comer, tem aquela pessoa que realmente vai deixando de se alimentar, como também tem a pessoa que se entrega à depressão e ela não para de comer. Então, a depressão é uma doença que precisa ser tratada, gente. A gente tem que parar de enxergar a depressão como frescura, falta de motivação, falta de Deus. Ela é uma doença que realmente mexe com o funcionamento do nosso cérebro, dos nossos neurônios. Então, a depressão, ela pode, sim, contribuir para uma compulsão alimentar, porque a pessoa pode achar o ato de comer, a única coisa boa daquele momento que ela está vivendo e depositar tudo nisso. E aí, como ela está doente, ela está depressiva, a única saída, a única coisa que ela enxerga como alívio é a comida. E, ao contrário, também é verdadeiro. A pessoa que está depressiva, muitas das vezes, ela não quer se alimentar, porque ela não vê mais força de vontade, ela não quer viver, então ela para de comer e vai também se definhando, assim como ela deixa de cuidados básicos, né? A depressão, em um nível bem avançado, a pessoa não tem mais vontade de tomar banho, de trocar de roupa. Então, a depressão é bem complicada, ela é bem mais séria do que o que a gente acredita que seja. As pessoas, às vezes, levam na brincadeira, né? Acham que é frescura, mas a depressão é uma doença e também é importante o acompanhamento psicológico e nutricional também junto, né, doutora? Num conjunto, para poder tirar a pessoa também dessa depressão ou ajudar, né? Porque tem que ir a fundo na causa do problema que a levou na depressão, né? Sim, e como toda doença, ela precisa ser tratada. A gente tem que tirar esse tabu, né? A níveis de depressão, a níveis de depressão. E dependendo do nível que a pessoa se encontra, ela só vai conseguir ter uma melhora significativa para que ela consiga reagir colocando medicação. Assim como se a gente tiver uma doença, se a gente tiver uma doença renal, a gente precisa fazer um tratamento. Se eu tiver uma doença do fígado, eu preciso tomar um medicamento. Então, a gente precisa tratar doenças como tal, né? E se é necessário e tem as medicações, a gente vai fazendo o processo. Tem um nível mais leve que a gente consegue reverter com terapias, acupunturas, atividades físicas? Tem, mas tem os níveis mais pesados que a gente precisa da medicação. E aí, o acompanhamento multidisciplinar, né? Que vem o psicólogo, o psiquiatra, que é quem receita a medicação, o psicólogo. E se tiver o caso com a alimentação, tanto para o excesso, quanto para a falta, a nutricionista para trabalhar essas questões, para nutrir o corpo, né? E a gente sair desse cenário. E a gente tem a pergunta do Ivo Martins. Ele perguntou aqui na live se a privação de nutrientes pode acontecer até mesmo com pessoas que comem muito? Pode. Hoje nós temos... Hoje inverteu, né? Hoje nós temos obesos desnutridos. Por quê? A qualidade da alimentação de fast foods é rica em gorduras saturadas e excessos de calorias e, muitas das vezes, açúcar e sódio. Mas os nutrientes mesmo, vitaminas e minerais, a gente não encontra nos produtos industrializados. Então, a gente pode estar, inclusive, em obesidade e acima do peso e estar em estado de desnutrição, estar com falta de nutrientes. E o Ivo, ele também disse que, no caso do adolescente, é importante acolher a dor e não dizer que é bobagem, né? Então, isso é muito importante em casos de adolescentes, né? Sim. É Ivone, desculpa. É Ivone Martins. Então, eu acho que, em qualquer situação, a gente não pode desmerecer a dor do outro. A forma como eu passo por uma situação não é a mesma forma como você enfrenta essa situação. E os adolescentes, a gente tem que ter um cuidado especial porque eles realmente precisam da afirmação, eles precisam da aceitação do meio que vivem, porque eles ainda não estão estruturados. Os adultos lidam melhor com algumas situações que os adolescentes não lidam. Então, o cuidado com o adolescente é maior. E eu diria que a gente tem que ter muita paciência, porque hoje a gente fala o tempo todo, né? É muito mimimi. Só que a gente tem que aprender a separar, de fato, o que é o mimimi dessa geração e o que, de fato, pode ser uma dor que está causando ali, né? Que pode vir prejudicar gravemente a condição de vida dessa pessoa. Com certeza. E, doutora, a gente está quase chegando no final da entrevista. Nós vamos para o quadro Falando a Verdade. E a pergunta do Falando a Verdade para a doutora é hoje a sociedade, ela impõe um corpo magro. Até onde isso pode ser prejudicial para a saúde de todas as pessoas? Ela pode ser prejudicial quando você perde a mão. Quando você está fazendo essa questão do emagrecimento sendo negligente com a qualidade nutricional. Porque eu posso ser bem magrinha e ter todos os nutrientes necessários nutrindo o meu corpo. Assim como a pessoa pode estar obesa e estar desnutrida, estar com falta de nutrientes. Os excessos é o que é prejudicial. Hoje eu vejo uma alusão muito maior em prol da obesidade, de achar que é normal, que está tudo certo, e que não é errado, tá? Porém, a gente não pode achar que a obesidade não é uma doença. A obesidade é uma doença e com a pandemia ficou muito evidente o quanto a obesidade agrava o estado de saúde da pessoa. Então, os excessos, os extremos é prejudicial. Eu não posso querer ter um corpo daquela modelo que é pele e osso sendo desnutrida, me faltando nutrientes. Assim como eu não posso estar 30, 50 quilos acima do meu peso e eu só ter ali gorduras e açúcares no meu corpo. Eu preciso ter nutrientes. O funcionamento do nosso corpo é através de nutrientes. A minha saúde é melhorada através dos nutrientes. Então, os excessos no meu ponto de vista é o que é prejudicial. Tanto para a magreza excessiva tanto quanto para a glamorização da obesidade. Ok, doutora. E doutora, nós estamos chegando ao final e eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quisesse contratar, tirar dúvidas, pegar orientação, até mesmo fazer um tratamento. Como que eles podem estar fazendo? Tá. Primeiramente, a gente que está nesse meio online, a gente deixa sempre o nosso perfil do Instagram. O meu perfil é o arroba Cristina Santos Nutris. No link da bio do meu perfil tem um link para asendamentos de consulta, tem um link do meu WhatsApp, que é só clicar lá que vai aparar no meu WhatsApp. Entrando em contato comigo, eu vejo o que mais ela precisa e a gente pode trilhar ali juntas um modelo de atendimento. O processo de emagrecimento ele é um processo. A gente vai planejar como você vai emagrecer. E cada pessoa tem uma particularidade. Algumas conseguem fazer muito bem, só precisa de um direcionamento e segue muito bem. Outras precisam voltar com maior frequência para a gente ir pontuando ali o que está certo e o que está errado. Então, eu deixaria aqui o meu contato. O meu perfil, no link da bio, tem o meu, o link que vai de acesso para o meu WhatsApp e aí consegue falar diretamente comigo. Ok, doutora. E há o atendimento online também. É possível fazer esse atendimento de maneira online hoje? Sim, sim. Desde quando entramos na pandemia, o nosso conselho liberou atendimentos online. Então, eu consigo fazer o atendimento da onde ela estiver, no conforto da casa dela e eu aqui. Quanto presencial na região de São Paulo, de Santo André, de São Bernardo do Campo, que é o ABC Paulista, aí eu já consigo fazer esse atendimento presencial. E em demais regiões, a gente consegue fazer esse atendimento online. Ok, doutora. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa entrevista pelos estúdios TP Fest do canal Viva Mais Saudável. E eu gostaria de saber, faltou a gente falar algo sobre o tema da entrevista que a doutora gostaria de estar acrescentando? Olha, eu quero agradecer pela oportunidade. Eu amo ouvir falar de emagrecimento, do cuidado com a mulher. E o que eu acrescentaria do ponto central da autoestima para o emagrecimento, que a gente não precisa fazer coisas mirabolantes para despertar ou construir a nossa autoestima. Coisas simples. No cuidado diário, eu tomar um banho bacana, sair do banho e hidratar a minha pele, eu já estou construindo a minha autoestima. Eu escolher um pijama bacana e não dormir com a camiseta do candidato, eu já estou construindo a minha autoestima. Eu acordar pela manhã e pegar uma xícara bonita que eu deixo guardada para a visita, eu já estou construindo a minha autoestima. A autoestima, ela não vem de fora. A gente constrói dia a dia com ações simples. Eu construo a minha autoestima quando eu acordo, escovo o meu dente, arrumo o meu cabelo e passo um batom. Então, a gente precisa construir a nossa autoestima para que ela seja alimentada dia após dia. Ninguém vai vir aqui, você não vai me dizer, vai falar, olha, toma, Cristina, um balde de autoestima. Não é assim que funciona. Nós, com ações simples no nosso dia a dia, vamos construindo a nossa autoestima. Ok, doutora, obrigada pela sua presença aqui nos estúdios TPFest. E para quem quiser estar acompanhando mais dicas aí da doutora Cristina Santos, ela faz parte do Viva Mais Saudável e vocês podem estar conferindo pelo Instagram do Viva Mais Saudável ou pelo site www.vivamaisaudável.tpfest.com.br. Obrigada pela presença, doutora, e até a nossa próxima entrevista aí com um novo tema. A gente pode estar se encontrando aí para estar orientando as pessoas. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. A próxima gente nós vamos encerrando o bate-papo legal de hoje. Nós voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos vocês.